Agora, hoje em dia eu não levo nada a sério. Eu sou o tipo de pessoa hoje em dia que eu falo que eu fiz 20 mil shows e tem gente que faz a conta ainda pra ver se é verdade ou é mentira. Isso me ajudou muito. O palhaço é isso, o palhaço é aquele que fala assim, ó, vai nascer uma rosa no chão. E você fica olhando pro chão pra ver se vai nascer mesmo uma rosa. Fica, caralho, cadê a rosa, palhaço, cadê a rosa? Então isso que me ajudou nisso, tá ligado? Tem muitas coisas que são verdade da minha vida e tem muitas coisas que são mentiras. A maioria das mentiras vem depois do estouro. Por exemplo, eu realmente morei na rua, eu realmente fui preso, eu realmente não tenho família. Mas isso eu percebi que muita gente ficava, isso ficava chamando atenção pra muita coisa errada pra minha vida. Tipo assim, as pessoas me chamam pra falar, porra, eu não gosto das suas músicas, mas eu gosto das histórias de vida, mano. Eu falo, caralho, você gosta de saber que eu morei na rua, mano? Caralho, você gosta de saber que eu não tenho mais família nenhuma? É isso que te motiva? Não é nem saber que eu estourei no funk? É saber que eu era tudo fodido antigamente? Então não, então a partir de... Desde a entrevista pra Laís Moreno, eu falei pra minha mina até, eu falei, mano, vou começar a falar umas coisas estratosféricas aqui, porque se eu fosse talvez o loirinho de olhoso bonitão playboy, todo mundo acreditasse. Mas como é MC Lan que tá falando, então vou falar mesmo, tá ligado? Eu fiz 80 shows por mês no primeiro ano de estouro. Porém, se a pessoa for inteligente, ela faz a conta. Quanto que dá até o final do ano. Agora se a pessoa for burra, ela acredita nos 20 mil shows e tá tudo certo. Aliás, eu sou uma grande mentira que deu certo, MC Lan, então por isso que matam palmas para mim. São mais uma das grandes mentiras que deram certo. E eu posso listar pra vocês algumas grandes mentiras que deram certo, hein, mano? Nossa, está válido. Queremos algumas. Algumas grandes mentiras que deram certo. Coca-Cola. McDonald's. MC Lan novamente. Restart. São todas as grandes mentiras que deram certo. A gente só percebeu que era ruim depois que estourou. A gente falou, caralho, o que que deve estar estourando, hein? O lance... A gente vai buscar tic-tac. Bumbum marcando meio-dia. Bumbum marcando, não sei o que que é o resto. Alguma hora. Bumbum marcando umas três. Bumbum. Já é nove horas. Eu rimo dia com dia, hora com hora. E as pessoas só percebem depois que a música tá estourada, meu. Então, tipo assim, é fora. Então, mano, tem muita gente que só dá valor a você depois que você estoura. E você está ligado nisso. Só dá valor depois dos números. Lógico. As pessoas não dão valor pro seu sofrimento, não dão valor pro seu esforço. Não dá valor pro... Deu certo? Então tá da hora, tá foda. Tipo, nós não era ninguém e nossa palavra não tinha poder nenhum até antes do estouro. Depois do sucesso, depois dos números, você virou números pras pessoas. Então, você vale aquilo que você é e aquilo que você tem. A gente é tipo um livro bonito pras pessoas. Elas não querem saber o conteúdo. Elas só querem saber da capa do livro. Sabe aquele livro, às vezes as pessoas compram a Bíblia só pra deixar a Bíblia perto da cama, assim ó. Aí fala, tô protegida. Fala, sério mesmo que você acredita que esse livro é tipo um CG? Você não leu ele? Sério que você não leu ele? Você só deixou de canto, assim ó. E a gente é tipo isso. As pessoas não querem saber o que passou por trás de tudo isso. Elas só colocam você do lado da cama aqui e falam, e aí? Da hora. Tô acreditando na capa. Tá ligado? É a mesma fita, mano. Então eu prefiro ser o cara que eu vou pegar aquela Bíblia ali e vou ler. Pra tentar entender, pra ver se dá certo na minha vida. Hoje em dia eu sigo muito a Bíblia porque eu percebi que tinha uma coerência com a minha vida e com a vida de todo mundo. Mas tem muita gente que acredita naquilo que vê só visualmente. Nem conhece a história. Superficialmente, mas não o por dentro, sabe? Então é normal. É porque, mano, existem dois lados na vida. Existe o lado do consciente e do subconsciente. A gente usa o do consciente bastante, que é esse lado da selfie aqui. A máscara e a selfie. Mas normalmente o que tá por dentro, que é a sombra, a gente não mostra pra ninguém. E a sombra ninguém quer ver também. Tá ligado? Tipo, as pessoas só querem ver a merda que você fez. Mas ela não quer saber o que ocasionou aquela merda. Motiva ou nada? Então, como eu percebi que merda vendia, eu só faço merda e falo merda. Porque vende, é assim que eu me sustento. Tem gente que fala, ô, por que você não faz a música boa, alguma coisa diferente? Por que quando eu tento fazer alguma coisa diferente e ninguém quer saber? Porque quando você fala merda... Tá ligado? Vou te dar um exemplo aqui. Vai, dá um exemplo clássico aqui. MC Lan e Anitta concorrendo ao Grammy. Não vi ninguém noticiando. Saiu polêmica da MC Lan. Todo mundo noticia. Ah, criamos... Eu e o Juto Kutoguro criamos os maiores humoristas do Brasil esse ano. Ninguém falou sobre isso. Talvez se fosse uma TV que nós já conhecemos, todo mundo falaria. Mas ninguém falou sobre isso. Puta, MC Lan voltou com a coisa namorada e não sei o que, não sei o que. Todo mundo quer... Então, tipo, eu percebi, falei, caralho. Então, eu tenho que vender o que o pessoal quer. Não adianta eu querer ensinar o público. O público já tá grandinho. O pessoal sabe o que é ouvir, o que é consumir. Não adianta a gente querer criar nada. Nada é criado. Você tá ligado, mano? Mas em artista, você tá ligado que nada que nós faz é criado, né? Não criamos nada, velho. Mas só estamos seguindo o que dá pra seguir. Se fosse pra gente fazer o que a gente gosta mesmo... Na verdade, eu amo funk hoje em dia, porque ele mudou a minha vida. Mas se fosse pra fazer o que eu gosto mesmo, eu ia fazer música com coração, velho. Você acha que eu ia falar coração sobre bunda, velho? Não, mano. Então, o que adianta? Nós soltamos a música lá. O que adianta? O pessoal só dá atenção quando acontece tipo o Kevin. O Kevin virou coroado depois que morreu, velho. O moleque tava do nosso lado todo dia lá na samba, arrumando e ninguém dava atenção pro moleque. Falava, moleque é louco, moleque é louco, moleque é louco, moleque é louco. Mas mesmo que chamava o moleque de louco, depois que o moleque faleceu, eu falava, o moleque é rei. E nós estamos vendo isso, todo mundo tá observando isso. Tá ligado? Lógico. Quem tava lá participando e mudando a vida do moleque junto com ele, tá ligado nisso. Aliás, quem tava lá conversando com o coelho pra ele parar de beber era eu. Tá ligado? Mas não tô aqui postando pra ficar... É, pessoal, tava... Então, mano, tipo... Já aprendi como que é a vida já. Já aprendi como que é. E acho que todos nós estamos aprendendo como que é. Então, por isso que hoje em dia eu prefiro viver uma grande mentira. Que fica mais bonito. Prefiro falar que eu sou um rico milionário desde criança. Até porque quando a gente fala da nossa real, parece que é mentira. Se o M10 falar, carai, sofri pra carai, mano. Teve dia que eu tava dividindo 50 conto com mais dois amigos, os caras iam falar, para. Então, eu prefiro falar, não, mano. Cagando dinheiro mesmo, desde criança. Fica mais bonito. E vamos ver se o pessoal desacredita agora, tá velho? Vamos ver o que vai rolando. E o pessoal compra. É, tá ligado? Porque às vezes a gente fala assim e o pessoal acha que a gente tá querendo se vitimizar, né? É, é. É esse que é o problema, tá ligado, irmão? Tipo assim, todo mundo acha que tudo é vitimizar. Eu vi lá o JP postando lá o bagulho no Instagram e falando, aê, tal. Tal pessoa me deu tapa na cara. E a gente ainda criticando isso. Eu falei, caralho, velho. Talvez se fosse o ator da Globos, talvez se fosse o sertanejo famoso, ninguém ia reclamar. Tudo bem. Eu ia falar, caralho, mano. Tadinho, mano. Tadinho, mano. É isso mesmo. Agora é funkeiro? Maluqueiro? Não. Não, calma aí. O que que tá rolando aqui? O que que tá acontecendo então, mano? Deve ter feito alguma coisa errada. É, então não, mano. Tipo, eu já aprendi que, ah, mano, se o pessoal quer comprar isso mesmo, não vou me desgastar, não. Eu sou o homem da merda mesmo, tá ligado? Eu sou o merda-meme. Me chame de merda-meme. Eu sou o bosta-meme. Super cocô. Que vire meme, se eu sou o bosta-meme. Tome cuidado. Eu sairei de você algum dia. O bagulho que eu mandei pra pensar aqui. Pro público, você viu que o que vira é você fazer esses bagulhos mais escrachados e tal. Mas pra você, o lance, por exemplo, do Grammy, é um bagulho que te motiva, te deixa bem? Pra caralho. Conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência de... E a sensação também de chegar num prêmio desse, né, mano? Que é um, porra, acho que é meta de todo artista, assim, né, mano? Ah, mano, vou falar real pra você. Tipo, assim, me motiva, mas ao mesmo tempo, não. Me motiva porque, porra, nós saímos do zero pra chegar em alguma coisa. Isso é fato, isso é da hora. Viajar o mundo é da hora. Porém, me desmotiva porque, sabe quando você chega num teto que você fala... Sério que é depois de ganhar isso? Lembra quando você ganha um Oscar, ou sei lá, você indicada um Oscar e... Ué, tá bom então. Você fala, caralho, sério que não teve, não tem nada, nada? Não é que a gente espera dinheiro, mas a gente espera um reconhecimento, né, do Brasil. Mas o pessoal prefere reclamar que foi um funk que chegou no Grammy. Sim. Tá ligado? Então, sei lá. Eu vi um vídeo da Anitta, que viralizou agora recentemente, que ela falou, pô, tipo, aqui fora a galera fica assim, como é que ela no...